Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física para resolver a questão de número 4, dando sequência aí, uma sequência de questões, tá? Que eu irei postar no meu canal, tá? Uma playlist com 10 questões apenas de MUV, tá? E aí a gente vai seguindo com outros conteúdos, tá? Então vamos correndo aqui, vamos para a questão número 4, pessoal. Pessoal, questão 4 de olho na tela, vamos lá. A posição de uma partícula se movendo ao longo do eixo X varia de acordo com a expressão. Temos aqui uma expressão, tá? Vamos colocar isso aqui de outra cor, tá? Coloca isso aqui de vermelho. X de t, X de t é igual a 10 menos 8t mais 2t ao quadrado, em que X é dado em metros e t em segundos. Com base nessas informações, é correto afirmar, letra A, a partícula sofre um deslocamento de 10 metros no intervalo de tempo entre t3 igual a 3 segundos e t4 igual a 5 segundos. Pessoal, então olha só. Primeiramente, a questão está me dizendo que existe uma partícula que está se movendo ao longo do eixo X e a sua posição está variando em função do tempo no qual a função horária dessa posição é dada por essa expressão aqui, 10 menos 8t mais 2t ao quadrado, beleza? Para quem não lembra, tá? Ou não está reconhecendo, pessoal, isso aqui é a função horária da posição do MUV, aquela conhecida como o sorvetão, tá? Porque aqui a gente não está usando o S, e a gente está usando o X, tá? A questão fala que é uma partícula que se move ao longo do eixo X. Então, isso aqui é a função horária da posição do movimento uniformemente variado, ou seja, para cada instante eu tenho uma determinada posição. O que é que ele quer que você descubra? Ele quer saber se entre 3 segundos e 4 segundos, aliás, entre 3 segundos e 5 segundos, qual foi o deslocamento? Esse deslocamento foi de 10 metros? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a posição para o instante 3 segundos, e vamos calcular a posição para o instante 5 segundos. Depois, a gente faz posição final menos a posição inicial para achar o deslocamento e ver se bate com a letra A, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos substituir, né? Quando o tempo for 3 segundos, qual é a posição do corpo? Eu faço, então, 10 menos 8 vezes 3, mais 2 vezes 3², ok? Bom, aqui vai ficar, então, 10 menos 24, 8 vezes 3, mais 24. Pessoal, 3² é 9, 9 vezes 2 vai dar 18, 9 vezes 2 vai dar 18. Se eu somar 18 com 10, 28, 28 menos 24, isso aqui vai dar 4 metros, beleza? Então, a posição da partícula é 4 metros quando o instante for 3 segundos, beleza? Agora, quando o instante for 5 segundos, gente, quando o instante for 5 segundos, fica como? Fica 10 menos 8 vezes 5, mais 2 vezes 5², ok? Então, aqui vai ficar 10 menos, estou substituindo, né? 10 menos 8 vezes 5, vai dar 40. Aqui vai dar 5², 25, 25 vezes 2, 50. Pessoal, 50 aqui, ó. Então, aqui vai ficar 50 mais 10, 60, 60 menos 40, isso aqui vai dar 20 metros, ó. Então, 20 metros é a posição do corpo quando o instante for 5 segundos. Agora, o que a gente faz? Deslocamento. Deslocamento é x final. Eu vou chamar isso aqui, na verdade, ele chama isso aqui de t3 e t4, né? Então, aqui eu vou chamar x3 e x4. Logo, Δx é x4 menos x3. Isso aqui vai ficar 20, que é a posição final, né? No instante 5 segundos, menos 4, posição inicial. Pessoal, isso aqui vai dar 16 metros, né? Isso aqui está em metros, aqui está em metros. 16 metros é a posição... Aliás, desculpa, é o deslocamento, é o deslocamento do corpo, tá? Então, não condiz com a letra A. A letra A está falsa aqui, ó. Descarta a letra A, porque a letra A está dizendo que o deslocamento é de 10 metros. Não, o deslocamento é 16 metros entre 3 segundos e 5 segundos, beleza? Então, aqui seria a letra A. A letra B, ó, letra B, calcule a velocidade média, tá? A velocidade média da partícula entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos é 3 metros por segundo. Pessoal, ele quer que você determine qual é a velocidade média entre 1 segundo e 2 segundos. Entre 1 segundo e 2 segundos, essa velocidade média é igual a 3 metros por segundo? Você deve lembrar que a velocidade média é delta S por delta T. Só que aqui eu vou colocar delta X, tá? Então, vai ficar delta X por delta T. Lembrando que a velocidade média, delta X, seria X... Vamos colocar aqui X2 menos X1 dividido por tempo 2 menos tempo 1, tá? Deu um negocinho aqui na caneta. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui vai ser tempo 1, beleza? Bom, mas para eu saber X2 e X1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer novamente o que eu fiz na letra A. Substituir o instante para determinar a posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora aqui de verde, para não confundir, e vou calcular o X2. X2, X2 refere-se ao instante T2, tá? X2. Vamos colocar com X1, começar com X1, que é melhor. Apagar aqui. Então, vamos lá. X1, X no instante T igual a 1 segundo, né? Então, aqui vai ficar T igual a 1 segundo. Eu vou ficar com 10, pega a função, ó, 10 menos 8 vezes 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 menos 8, ó, 10 menos 8, né? Aqui vai ficar mais 2. Isso aqui vai ficar, então, ó, 2 com 10, 12, 12 menos 8, 4 metros, ok? Quando o X for o X2, que refere-se ao tempo igual a 2 segundos, isso aqui vai ficar 10 menos 8 vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 menos, aqui é 8 vezes 2, que é 16, né, ó, 16, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar 10 com 8, 18, 18 menos 16, 2 metros, beleza? Então, ó, aqui a gente encontrou, tá? Aqui a gente encontrou a posição dele, do corpo, no instante 1 segundo e no instante 2 segundos, ok? Agora a gente faz o quê? O cálculo da velocidade média. X2 foi 4, né? Aliás, desculpa, X2 foi 2 metros. X2 foi 2 metros. Vou colocar a caneta de novo. 2 menos X1, que foi 4. 4. Tudo isso aqui dividido pelo tempo 2, que no caso seria 2 menos 1. Logo, isso aqui seria 2 menos 4, dá menos 2. 2 menos 2, aqui dá 1, desculpa, a velocidade vai dar menos 2 metros por segundo. A velocidade média dá menos 2 metros por segundo, totalmente diferente, né, da letra B. A letra B está dizendo que seria igual a 3 metros por segundo. Então, seguimos até encontrar essa resposta. Vamos passar um pouco aqui de página e vamos ver aqui. A letra C, aqui a letra C, deixa eu apagar aqui. Na letra C, ele está falando o quê? No instante T igual a 3 segundos, a partícula está se movendo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Pessoal, eu quero determinar qual é a velocidade da partícula no instante T igual a 2 segundos. No instante T igual a 3 segundos, a partícula está se movendo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Bom, para isso, o que eu faço? Para eu determinar a velocidade em cada instante, eu uso a função horária da velocidade. V igual a V0 mais a T. Logo, aqui vai ficar V é igual... Pessoal, quem é a velocidade final? Aliás, a velocidade inicial. Se você pegar a função... Deixa eu colocar aqui a função que foi dada na questão. Se você pegar a função que foi dada na questão, a função é essa daqui. 10 menos 8T. mais 2T ao quadrado. Se você for ver, o 10 refere-se a quem? O 10 refere-se à posição inicial. É só lembrar do solvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, é só comparar. Quem é S0? S0 é a posição 10. Quem é V0? A velocidade inicial. A velocidade inicial é 8. Certo? E aqui que muita gente se enrola. Quem é a aceleração? A aceleração é 2? Não. Porque a aceleração na fórmula original, na fórmula genérica, ela está dividida por 2. Se aqui não existe o 2, é porque a aceleração já foi dividida por 2. Ou seja, a aceleração seria 4. Esse termo aqui se refere, na verdade, esse 2 refere-se à metade da aceleração. Como não tem o 2 aqui embaixo, é porque a aceleração já foi dividida por 2. Então, na verdade, a aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Se eu colocar um 4 aqui sobre 2, vai dar 2. Beleza? Então, a aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, então, eu já sei que é a velocidade inicial, que é menos 8, menos 8, mais a aceleração, que é 4. Ele quer que você determine se a velocidade do corpo, no instante 3 segundos, é 5 metros por segundo. Então, eu venho aqui e substituo. Logo, essa velocidade vai ser quanto? Vai ficar menos 8, mais 4 vezes 3, 12. Essa velocidade aqui vai dar 4 metros por segundo. Também não é a letra C. A letra C também não é a boa, porque ele está dizendo que quando o instante for 3 segundos, a partícula vai estar com velocidade de 5 metros por segundo. Também não seria. Seguimos. Vamos passar aqui a página. A letra D, a letra D, deixa eu ver se eu consigo, a letra D está perguntando, o sentido do movimento da partícula invertido no instante T igual a 2 segundos, vamos apagar, eu acho que eu vou apagar aqui em cima, apagar aqui em cima, que a gente vai ter um pouquinho mais de espaço. Para não ficar tão poluído, já está bem rabiscado, já está bem rabiscado aqui. Então, vamos lá. O que é que diz agora a letra D? Pessoal, a letra D está perguntando. Vou colocar aqui D. no instante, deixa eu postar para cá mais o documento, senão vocês não vão ver. Letra D. O sentido do movimento da partícula invertido no instante T igual a 2 segundos. Então, deixa eu colocar aqui a caneta. O sentido do movimento da partícula invertido no instante T igual a 2 segundos. Pessoal, quando é que a partícula vai inverter o seu sentido? No M e o V. Toda vez que a sua velocidade final, sua velocidade final, for igual a zero. Quando a sua velocidade for igual a zero, você vai colocar o quê? Inverte, inverte o sentido. Beleza? Toda vez que a velocidade atingir o valor igual a zero, significa que o corpo parou, é uma parada momentânea, e volta. É tipo você jogar um objeto para o alto, o objeto vai subindo, 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 até que chega o momento que ele para. Naquele momento que ele parou, ele atingiu uma velocidade final igual a zero. Então, naquele momento ele para e desce. Então, ele inverte o sentido. Sempre que a questão fala assim, o sentido do movimento da partícula é invertido no instante T igual a 0, a 2 segundos. Ele fala que ele inverteu o sentido, você já se liga que ele parou e voltou. Beleza? Ele está dizendo que esse movimento é invertido no instante 2 segundos. Vamos ver se aconteceu isso mesmo. Pega a função horária da velocidade, V igual a V zero, mais a T. Bom, eu estou considerando que ele vai inverter o sentido do movimento, então isso aqui é zero. A velocidade inicial, a gente já viu que é menos 8, já viu aqui na função horária, que é menos 8. Já vimos que a aceleração está aqui embaixo, a aceleração. Quanto é a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser 4 metros por segundo vezes T. Então, aqui vai ficar 4T, 4T menos 8 passa para lá como positivo. Então, T é igual a 8 dividido por 4, vai dar 2 segundos. Agora sim, bate a resposta. A letra D seria a resposta correta. O sentido do movimento da partícula invertido em que instante? No instante, 2 segundos. E a letra E pergunta, a partícula apresenta uma aceleração de 2 metros por segundo em qualquer instante? Não. Como eu já expliquei para vocês, aquele 2 que está aparecendo na função não é o valor da aceleração. Aquele 2 que está aparecendo na função lá, onde você vai ter... Escrever de novo aqui a função. X igual a 10T menos 8T mais 2, aqui tem 2T². Gente, esse 2 aqui não é o valor da aceleração. Por quê? Porque a aceleração na função original, lá na função horária da posição, S igual a S₀ mais V₀T mais AT² dividido por 2. Note que a aceleração está dividida por 2 aqui. É A sobre 2. Esse termo aqui seria o 2. A sobre 2 seria o que ele está chamando aqui de 2. Ele está chamando isso aqui de 2. Logo, a aceleração aqui, esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, a aceleração seria 4 metros por segundo ao quadrado. Ficou difícil de entender? É só lembrar o seguinte, se não tiver o 2 embaixo, é só você pegar aquele número que está ali, no lugar da... Está multiplicando pelo T², pega aquele número, multiplica por 2, você acha a aceleração. Exemplo, se aqui fosse 3, quanto seria a aceleração? 6. Multiplicava por 2. Se aqui fosse 4, qual seria a aceleração? 8. Multiplica por 2. É só seguir essa ideia aí, você não erra, beleza? Então, gente, essa seria a nossa aula de hoje, uma questão bastante interessante, envolvendo alguns conhecimentos de MUV, tanto da função horária da posição, como a função horária da velocidade. Beleza, galera? Fica de olho aí na questão de número 5, que breve eu irei postar no meu canal. Se gostar da aula, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Valeu, até a próxima!